Bom, começando aqui, boa tarde, boa noite, seja lá que hora você estiver vendo esse vídeo. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma revisão. Essa é especial e é um pouco diferente do que a gente tem visto, porque hoje eu considero aqui que a gente vai colocar, basicamente, os pingos nos is, para a nossa prova tanto de história, quanto de filosofia, quanto de sociologia. Por quê? Hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar com termos, conceitos, tanto de história, sociologia e filosofia, que às vezes você se perde, cai lá uma questão e tem um termo lá, ontologia. Dando um exemplo, a gente vai trabalhar aqui. Eu não sei o que é, sabe? Eu vejo isso acontecendo muito, então, alguns de história, outros de filosofia. Os que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade e são bastante lembrados no Enem. Então, hoje, é a nossa aula para a gente acertar isso, entender os termos. Pode ser que surjam outros termos no Enem e tal, mas esses são os mais comuns. E eu sei que tem muita gente que às vezes tem dificuldade, esquece. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o PDF aqui na descrição para vocês, para vocês copiarem o que vocês quiserem, o que der tempo para vocês fazerem. É uma aula que eu considero muito importante e a gente vai colocar, então, esses conceitos aqui em prática. Tá bom? Eu sou o professor Pedro, Pedro Renato, estou aqui com vocês com todo o amor do mundo. Contem comigo aí para essa prova e para outras provas e para a vida, na verdade. Vou tomar a minha aguinha aqui. E sem mais enrolação, que eu sei que ninguém gosta de enrolação, já vou baixar aqui para o nosso primeiro quadrinho aqui. Hoje vai ser com textos, uma aula com mais textos para a gente mostrar aqui. Vamos primeiro trabalhar com alguns textos que são cobrados mais em história. E eu vejo que esses são textos, termos que as pessoas têm mais, só ajeitando o microfone aqui, que as pessoas têm muita dificuldade. Primeiro, o conceito de aristocracia. E ele muda ao longo do tempo, tá? A gente vai trabalhar de forma simples, afinal de contas é uma revisão, mas é para você entender. O termo aristocracia inicialmente foi utilizado na Grécia Clássica, no mundo antigo. Platão, Aristóteles, Sócrates. E aristocracia, de maneira etimológica aqui, governo dos melhores. Porque aristos vem de melhor e cracia vem de governo. É aquele que defende um tipo de governo no mundo antigo, isso muda ao longo do tempo, como o governo que é para os melhores daquela sociedade. Então, o Platão, a gente sabe disso, na filosofia, por exemplo, ele defendia lá um governo baseado na razão. A gente já viu isso em revisão, inclusive, que o Platão, ele defendia, ele criticava a democracia ateniense, porque muita boa parte da democracia ateniense era baseada mais na riqueza. Quem podia participar era quem tinha terras em Atenas. O Platão, não. Ele defendia que tinha que ser baseada na razão. Os chamados governantes filósofos, aqueles que conseguiam atingir a alma racional. Então, é uma defesa da aristocracia. Os melhores. Qual que é o melhor nesse caso? Não precisa ser só isso. Não precisa ser só isso. Mas, para o Platão, a razão. Aqueles que detêm boa parte do conhecimento. Tá bom? Então, para ele, era o modelo ideal para Polis. Polis é a cidade-estado grega. Tá bom? Então, a aristocracia não é necessariamente um governo de poucas pessoas, e sim de melhores pessoas. Pode ser que naquela sociedade existem poucas pessoas que têm esse conceito das melhores. Se for um conceito da razão, se for um conceito X ou Y. Não importa se é muita gente ou menos gente. Tem que ter um conceito ali dos melhores. Tá bom? Mas isso vai se transformando. Por exemplo, na Idade Média, atenção, a aristocracia, olha só, você não tinha muita centralização política, ela se baseou em privilégio. Então, por isso que a gente fala assim, a aristocracia feudal. Era aqueles que mudou o conceito. Não é a razão, como Platão estava defendendo, não é dos melhores, mas, sabe, daquela qualidade. Mas sim daquele que tem privilégio. São mais ricos na Idade Média. Então, quando a gente fala em aristocracia, a gente está falando da aristocracia feudal, dos senhores feudais. Certo? E na Idade Moderna, até o século XV, até o século XVIII, aí sim é mais específico em poder econômico, aquele que tem dinheiro. Na Idade Média, é o que tem riquezas, que basicamente possui terras e tem privilégios. Não pagam lá os seus tributos, não pagam os seus impostos. Quando a gente chega na Idade Moderna, são aqueles que têm poder econômico. Por isso que é muito comum a gente falar, por exemplo, no Brasil, em aristocracia rural, quem eram os grandes possuidores de latifúndios e de riquezas no século XIX, por exemplo, no Brasil? São os fazendeiros, os coronéis, os cafeicultores. A gente fala de aristocracia rural. Então, o conceito, ele mudou. Lá atrás, era sobre uma qualidade, no caso, a razão, que o Platão defende. Outros podem defender outras coisas. Na Idade Média, mas é uma qualidade. Na Idade Média, passa a ser privilégio aquele que está perto da nobreza, que não paga imposto. E na Idade Moderna, esse termo cai para a questão econômica. Então, a gente fala em aristocracia rural, no caso do Brasil, que os ricos eram os grandes latifundiáticos. E na Idade Contemporânea? A gente já não usa mais o conceito de aristocracia. Por isso que a gente não está vendo aqui, necessariamente. Você pode até usar de forma pejorativa, mas não há um conceito. Você pode falar de uma elite rural, mas o conceito de aristocracia, ele cai por terra. Tá bom? Então, aí agora, vou colocar a sementinha lá. da resolução dessa dúvida para vocês. Tem muita gente que confunde aristocracia com oligarquia, e a gente vai fazer essa diferenciação. Se a gente já entendeu o que é aristocracia, governo dos melhores, aí qual é o critério para definir os melhores, agora a gente vai entender o que é oligarquia. E depois a plutocracia, porque tem uma diferença com a oligarquia. É um conceito menos conhecido, mas ele existe. E aí a gente já vai, ah, vocês vão, muita gente vai falar assim, ah, é parecido com o de oligarquia, mas tem uma diferença básica. Oligarquia é um termo que também surgiu no mundo grego, mas é diferente da aristocracia. Se um significava governo dos melhores, aí independente da quantidade, oligarquia tem que ser de pouca gente. Aí independente do critério, poucas pessoas. Os oligos, poucas, cracia, governo. E aí independente do quem está governando, tem que ser pouca gente. Governo geralmente são aqueles que têm privilégios econômicos para estar no poder. Então não é pela virtude, qualidade, não é pela razão, mas geralmente a oligarquia, se esses poucos que estão no poder, são pela força econômica de um grupo social ou por interesses políticos bem específicos. É muito fácil lembrar, é só pensar no Brasil. O Brasil, do período da Primeira República, quando a gente vivia a República Oligárquica, depois da República da Espada, eram poucos que se mantinham no poder. E quem eram os poucos? Os ricos proprietários de terras. Mas aí eram poucos. Tinha a questão econômica, logicamente, é porque eles tinham esse poder econômico e conseguiam acesso ao poder. E aí você olha para o Brasil, a maioria da população não tem essa força econômica, então são poucos que têm, e eles estão no poder. Então vai mais pela questão da quantidade. Essa quantidade se dá, que é menor se dá, porque são os ricos que acabam tendo o poder, exercem o poder. Guardem isso, na oligarquia é o poder de poucos, principalmente por uma questão econômica, que exercem o poder. Aí que está. Existe um outro conceito, como eu falei para vocês, que é menos comum, que é a plutocracia. Que não é do Pluto. Ei, Pluto, amigão! O Pluto, o cachorro do ninho. Mas vamos lá, o que é plutocracia? Governo dos ricos. Pluto é riqueza. Cracia é governo. Os ricos governam. Mas diferencia da oligarquia. Por quê? Porque a oligarquia tem que ser um grupo pequeno, porque oligos são poucos, certo? É que geralmente esses poucos que governam são por conta da riqueza. A plutocracia não está falando que é pouca gente. São os ricos. Se tiver bastante gente rica que governar, é uma plutocracia. Então tem esse componente de diferenciação. Mas até mesmo na questão econômica, não para por aí. Ela não, atenção, se faz pela representatividade política direta das elites. Na oligarquia, os oligárquicos são aqueles que participam diretamente. São os políticos. Vou puxar uma seta aqui. São os políticos. Qual que é a diferença? Aqui são os grupos econômicos. Como assim? Não necessariamente os plutocratas estão participando diretamente da política. Não são os políticos direto. Mas eles são favorecidos pelos políticos. São favorecidos por essa sociedade que só valoriza os ricos. São os grandes empresários, os plutocratas. Então o governo favorece os ricos. Então a gente está falando de plutocracia. Eles não necessariamente, então guardem isso, estão diretamente envolvidos na política. Mas aquela sociedade, aquela política feita, favorece a eles, a sua economia. Então são os seus interesses que desfavorecem os pobres. Então a gente vive vários momentos aí na história que são de plutocracia. Vocês percebem? Não são necessariamente os ricos que estão em poder, os grandes proprietários, mas são eles que são beneficiados. Compreenderam? Então vamos embora que tem mais conceitos aqui para a gente trabalhar. A história agora já vamos trabalhar com conceitos ligados à política e outras questões também. Primeiro conceito, são conceitos agora mais rápidos de a gente trabalhar, de se entender. Depois a gente vai para os de filosofia. Sincretismo religioso. Isso aqui já foi cobrado no Enem, gente. Combinação de diferentes elementos de tradições religiosas. É a fusão de elementos de tradições religiosas. Então quando a gente fala em sincretismo religioso, vamos dar uns exemplos. Quando você tem o fim da Roma Antiga, começa lá o período da Idade Média, você tem fusão de elementos pagãos dos povos germânicos com elementos cristãos que vêm de Roma. Há um processo com sincretismo religioso. Quando a gente fala assim que as festas de carnaval surgiram no mundo pagão, mas logo o cristianismo pegou o carnaval e colocou dentro do calendário cristão. Há uma espécie de sincretismo religioso de fusão. Quando surgem novas crenças em cima disso, e é muito comum a gente pensar no Brasil, quando a gente fala, por exemplo, do candomblé. Existem elementos de matriz africana, mas existem, assim, alguns elementos cristãos nesse processo. São utilizados, inclusive, como uma forma de resistência dos escravizados de origem africana no Brasil, até mesmo por causa da intolerância religiosa. É uma forma de resistência de manter a base das suas matrizes africanas. Já foi cobrado isso no Enem. Para os votos, que eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida em relação aos tipos de votos. Voto ou sufrágio? Quando eu falo voto, você está falando em sufrágio. Se você falo em sufrágio, você está falando em voto. O que é o sufrágio ou o voto direto? É quando a gente vai lá e vota. Vota nos representantes. Então é o voto realizado pelo povo. O Brasil, por exemplo, tem um voto direto. A gente vai lá nas urnas, dentro daquela questão da legislação, dos 16 aos 18 facultativos, dos 18 para frente. Aí é obrigatório. Você vota nos representantes, dentro de uma democracia representativa. Não é você que faz a política, mas você vota nos seus representantes. E o indireto? Aí já é o contrário. Você não vota, você não escolhe os principais representantes, principalmente quando se fala em poder executivo. As escolhas eleitorais são feitas de forma indireta, geralmente pelo Congresso Nacional. Então onde que a gente pode ter exemplo de voto indireto? Quando no Brasil, por exemplo, na ditadura militar, o povo parou de votar para presidente. Então as eleições eram indiretas. Era o Congresso que escolheu o presidente. Quando teve um movimento Diretas Já, em 84, que queria que a ditadura acabasse por voto direto para o povo votar, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, que é a emenda do Diretas Já, e aí a ditadura acabou por voto indireto. O Congresso escolheu Tancredo Neves. Onde que você tem eleições indiretas? Em monarquias parlamentares ou repúblicas parlamentares. Então, por exemplo, na Inglaterra, quem é o primeiro-ministro que exerce a função de chefe de governo? É o parlamentar. O povo escolhe o parlamento, vai para as urnas e escolhe o parlamento. Aí é direto. Mas a partir daí já é indireto. Por quê? O partido que tem mais representatividade no parlamento, maior número de cadeiras, que escolhe, tem o direito de escolher quem vai ser o primeiro-ministro na Inglaterra. É assim também em outras repúblicas parlamentaristas. Inglaterra é uma monarquia, né? Mas em repúblicas parlamentaristas, como Alemanha, como Israel, entre outros, tá bom? Então vamos lá. Diferente do Brasil, que é direto. Você escolhe o presidente. Na Argentina é direto. Você escolhe o presidente. Outro conceito. Voto ou sufragio universal. Aqui tem uma pegadinha. Pegadinha no malandro de termos que a gente pode utilizar. Quando você fala em universal, você está falando de todos e todas podem ter acesso ao voto. O direito exercido ao voto. Tá? É isso. Homens e mulheres. Independente da sua renda, é um direito ao voto. Só que, até o século XIX, atenção, utilizavam-se muito o termo sufragio universal masculino. Falava assim, não, é, todo mundo tem o direito, mas desde que seja homem. Então não é todo mundo, mas então, é o termo que se utilizava. Então, por exemplo, quando entra, não precisa ser, pode ser até no século XX, no começo do século XX. Se a gente pensa, por exemplo, no Brasil, voltando ao período da República Oligárquica, eles falavam que era o sufragio universal masculino. Antes você tinha um componente econômico, só podia votar quem era rico. Depois eles tiraram esse componente econômico. Todo mundo pode votar? Não. Homens, acima de 21 anos e alfabetizados. Mas aí é independente da renda. Então eles falavam, voto universal masculino. Hoje, quando a gente fala em voto universal, já há muito tempo, na verdade, a gente está falando de direitos de homens e mulheres. Sem renda, sem componente econômico para restringir homens e mulheres. As mulheres passaram a garantir o direito ao voto a partir da construção da justiça eleitoral de 1932 e da Constituição de 1934. É certo que o Brasil, naquele período, depois virou uma ditadura e aí todo mundo, ninguém mais passou a ter direito ao voto. Mas depois voltou e é o voto universal, inclusive, homens e mulheres, sem o componente econômico, renda no meio. Tá bom? E o voto censitário? Aí ele é o que se diferencia também do voto universal, do sufragio universal. Voto sufragio universal. É aquele que garante o direito à participação política apenas àqueles que atendem a critérios econômicos. Só pode votar quem é rico. O Brasil passou por isso. O Brasil passou por isso no segundo reinado, no primeiro reinado, pela Constituição de 1824, só podiam votar aqueles que tinham o X renda para comprovar e podiam se candidatar às eleições parlamentares. Não era presidente, era rei, era imperador, e era o Dom Pedro I, depois o Dom Pedro II. Mas para o Parlamento, Senado e Câmara dos Deputados, critérios censitários. Só ricos. Independente da idade, claro, se tinha uma idade mínima, mas aí só ricos. Tá bom? Então, guardamos esses termos? Vamos entrar agora nos que eu acho que são os mais cobrados, assim. Que são os ligados à filosofia. Vamos lá, a gente já começa com uma bomba na mão, mas tá tudo tranquilo aqui, gente. Não tá pesado, não. Em filosofia, vamos trabalhar primeiro com o conceito de substância. Substância. É um conceito da metafísica, metafísica também é importante falar, metafísica é o que está em linhas gerais. Vou trabalhar aqui com uma parte bem didástica mesmo. Além do mundo físico, além do que você consegue palpar. A origem, por exemplo, dessa caneta do tablet. Qual que é a metafísica dela? O processo de construção dela até chegar aqui. Está além dessa parte palpável que eu tenho. É a origem. Qual o material que foi utilizado? Qual foi o trabalhador que utilizou? Qual foi o processo? Quando ela era simplesmente uma matéria-prima na natureza? Quais são as matérias-primas utilizadas? E substância? Segundo, vamos lá no mundo grego. Aristóteles é aquilo que permanece nas coisas. É do que as coisas são feitas. Essa é a substância. de maneira bem direta para vocês. O que as coisas são feitas? Qual que é a matéria empregada? Mas não é só sobre as coisas. É como que o nosso mundo, qual que é a substância das coisas? São átomos? São... O que que são? Sabe? Para o Aristóteles, isso não altera de acordo com as transformações. Eu sou feito do que? Eu cresci, eu nasci pequenininho, fui crescendo, eu fui uma criança grande, para quem não sabe, o pessoal até hoje tem... Acha que eu sou baixinho, eu não sou a pessoa mais alta, mas eu tenho 1,86m. Eu fui uma criança grande também. Mas desde pequenininho fui crescendo. Qual que é a minha substância? Do que que o ser humano é feito? A minha aparência mudou, mas a minha substância continua. Então, o que que eu sou feito? A substância é ligada à realidade das coisas, à matéria, às sensações, o que que você é feito? Exemplo, para os pré-socráticos, que são aqueles que vêm antes e só, alguns são até contemporâneos, mas o que define eles serem pré-socráticos é que eles não estudavam o ser enquanto ser, eles não estudavam ética, o teu pensamento, eles preferiam estudar a origem do universo. A gente vai trabalhar com esses conceitos também. Existia sempre uma, eles são os filósofos unos, uma substância que gerava a natureza. Então, Tales de Mileto dizia que era água, aí tinha um outro que dizia que era o ar, tinha outro que dizia que era o fogo, tinha um que dizia que era uma substância chamada de apeiron, que é o infinito. A gente tem todo vídeo aqui no canal sobre isso. Tinha aqueles que diziam que as substâncias são os números, tem aqueles que diziam que as substâncias eram os átomos. então assim, os pré-socráticos acreditavam que tudo que a gente tem na Terra, na nossa natureza, é feito de uma substância. Tales de Mileto falava que era água, tudo é feito de água que se foi se transformando, mas a sua substância continua sendo água. Tá bom? Beleza, então a gente sabe que substância é do que é feito, do que as coisas são feitas. Essência é o que identifica algo de forma necessária, são conceitos próximos, mas ainda assim diferentes, o que é necessário para a substância. Então, somos seres humanos. Qual que é a substância do ser humano? Vai lá e procura. Para definir o que é um ser humano, você precisa ser um mamífero, bípede e racional. Então, essa é a nossa essência. mesma coisa, eu nasci pequenininho, tá, beleza, aí eu cresci, eu continuo mantendo os mesmos conceitos, a minha essência não mudou. Ah, mas você nem, no começo você não andava, ninguém vai andar também, né? Nós somos bípedes, mas quando você nascer você não vai sair dando rolê por aí e falar assim, é isso aí, estou chegando aí, estou dando rolê, você não vai fazer isso. Mas o que é necessário para definir o que você é, qual que é a sua substância? Então, eu sou ser humano, porque eu sou mamífero, bípede e racional. Ah, a sua substância, a sua essência não mudam, o que muda é a tua aparência. Esse é aquele famoso embate, opa, chegamos lá, dos pré-socráticos, voltando aos pré-socráticos, de, você sabe, Heráclito e Parmênides. vamos só lembrar aqui rapidinho que é importante, Heráclito dizia que tudo muda, que você não é o mesmo, que não é possível se banhar duas vezes no mesmo rio, porque o seu corpo mudou na segunda vez em relação à primeira, e as águas que estão correndo agora nesse momento não são as mesmas que corriam lá quando você foi na primeira vez. Mesmo que tenha sido um minuto depois que eu saí do rio e voltei, já é outra coisa. Tudo muda. Mas aí o Parmênides vai lá e fala assim, não, Heráclito, existe um conceito na filosofia que é um conceito de doxa. Doxa é igual, é bom que a gente vai lembrando outros conceitos também, né? Opinião. O Parmênides falou assim, não, Heráclito, você tem uma doxa, uma opinião, e não necessariamente uma opinião, ela é pautada no conhecimento. O Parmênides fala, você não mudou, o rio também não mudou. É o mesmo rio, é a mesma pessoa, é a mesma essência, é a mesma substância. O que mudou é a aparência. Você pode ter envelhecido um pouco mais, de repente no rio, em um minuto depois da uma enxurrada, o rio aumentou o volume de água. Mas é a essência, a substância, o componente da substância do rio, a água, o componente que define você como ser humano também, é o mesmo. O que muda é a aparência. Então existe esse embate, tá? Entre substância e essência e aparência, tá bom? Certo, vamos para outro conceito. Epistemologia, muito cobrada, é a parte mais cobrada no Enem, já aviso vocês, que é a parte de filosofia temática. E o que é epistemologia? A área da filosofia que estuda como conhecemos as coisas e em outras palavras é a filosofia da ciência. É como adquiremos conhecimento. Como que a gente adquire conhecimento? Alguns filósofos vão defender de uma forma, outros filósofos vão defender de outras. Então, por exemplo, já tinha um debate de natureza epistemológica, afinal de contas, episteme, cadê? Episteme é conhecimento e logia é o estudo do conhecimento. Então, por exemplo, lá no mundo antigo, o Platão dizia que na Terra você não conhece nada, no mundo sensível, certo? Porque o mundo sensível nada mais é do que uma cópia perfeita do mundo inteligível. E a gente já teve nesse mundo inteligível de alguma forma. O que a gente tem aqui são lembranças do mundo inteligível. Então, a gente coloca em prática então, para o Platão isso já foi bastante cobrado também. No mundo sensível, que é esse nosso, você não adquire conhecimento, você só lembra do conhecimento que vem do mundo inteligível. O Aristóteles não, o Aristóteles já vai bater de frente e vai falar assim, ah, está aqui, episteme, conhecimento logístico. O Aristóteles fala, não, através de conceitos metafísicos você consegue adquirir conhecimento na Terra, não é só do mundo inteligível. É o exemplo que eu usei da canetinha para vocês. eu tenho ela nas mãos, eu consigo, através da minha sensação, descobrir, ter um conhecimento dela, porque pela minha sensação eu percebo que existe borracha, existe plástico, então eu começo a estudar metafísica, você vai além do físico que você está na mão. Eu começo a estudar o que está vindo atrás e falo, peraí, borracha, não sei de onde vem a borracha, o plástico, eu sei de onde vem o plástico, eu consigo saber qual foi o processo para construir isso, então eu estou adquirindo conhecimento. Então é um debate de razão epistemológica, de de onde vem o nosso conhecimento. Isso fica muito comum no, estou coçando aqui o tornozelo, tá? Ficado pelo permilômbio. Mas isso fica muito mais comum na Idade Moderna com o debate entre racionalistas racionalistas e empiristas. Os empiristas são aqueles que falam que você adquire conhecimento pela vivência. Francis Bacon, John Locke, David Hume, então o Francis Bacon vai lá e fala assim, precisa experimentar. O John Locke fala que é um empirismo indutivo, você precisa induzir a experiência, tem que experimentar. O John Locke falava que a gente era uma tábula rasa, né? E você adquire conhecimento, vai se moldando de acordo com as experiências. E o David Hume já era mais radical. Ele falava que o conhecimento, a experiência, é a vivência. Não adianta você fazer várias vezes uma só experiência porque nada te garante. Ele era um cético nesse sentido, né? Que, de novo, o resultado vai ser um misto. Então ele fala assim, se eu acordo todo dia e olho para o sol para ver o nascer do sol e vejo que o sol se nasce... Não, o sol se nasce. O sol nasce no leste e põe no oeste? Fiz isso uma vez, fiz isso duas vezes. Estou observando que é sempre do leste ao oeste, do leste ao oeste, do leste ao oeste. Então o sol se nasce do leste e se põe no oeste. Fiz uma experiência. Eu, através do empirismo, eu observei, eu pratiquei, induzi. O David Hume fala assim, beleza, mas e se um dia fizer o que nasceu ao contrário? Aí o David Hume é aquele que, lógico que os outros vão olhar para ele e falar assim, não fode, David Hume, mas a gente está aqui fazendo o trabalho, você vem com esse, nada te garante. Eu estou ligado que tem um monte de gente que é assim, mas quem garante? Mas enfim, é que ele fala assim, não, é o dia a dia. O teu conhecimento será adquirido no dia. Depois você não sabe o que pode vir. Em contrapartida, tem os racionalistas. O grande nome é o René Descartes, que ele fala que já existem conhecimentos que a gente nasce com eles. São as chamadas ideias inatas. Exemplo de uma ideia inata. Perfeição. Você já tem um conhecimento do que é perfeito e do que não é. Você já nasce com isso. Certo? Segundo o Descartes, quem que coloca essa ideia da perfeição, o conceito de saber qual é o parâmetro de perfeição, é Deus. Deus também é uma ideia inata para o Descartes. Então ele fala, alguns conhecimentos a gente já nasce com eles. Você não precisa passar por experiência. Tá bom? Tem aula aqui no canal sobre isso. Vamos lá para mais conceitos de filô. Ontologia. É um conceito que as pessoas também confundem muito. Confundem com epistemologia. A gente já falou que epistemologia é a origem do conhecimento. Aonde vem o nosso conhecimento? E ontologia? Tá lá. É a ciência que estuda o ser enquanto ser. Aí ajudou muito. O professor não entendi o ser enquanto ser. Tudo que é essencial para a sua existência. Ramo da metafísica que estuda a realidade e a existência de tudo que é inerente a todos os seres. Razão, personalidade, agora fica mais fácil com os exemplos, nossas ideias. Não é que está discutindo de onde vem o seu conhecimento. Está discutindo, por exemplo, ética. Isso tudo começa com Sócrates. Porque antes de Sócrates você tinha lá os pré-socráticos. Qual que era a ideia dos pré-socráticos? Discutia a origem do mundo, do universo, da natureza. Não discutia o ser humano. O Sócrates já traz a filosofia para uma questão ontológica. É você. mas ele não está discutindo de onde você veio. Que aí seria um pré-socrático de onde viemos. Ele está discutindo o que é felicidade para você. O que é alegria para você. O que é ética para você. A gente vê isso muito claro na obra do Platão. A República do Platão num dos diálogos, por exemplo, o Banquete. O que é o Banquete do Platão? É o Sócrates discutindo com outras personalidades do mundo grego. O Platão relata sobre amor. O que é o amor para você. E lá ele discute a ética também. Então, é tudo que faz parte da nossa existência. Você é um ser humano portador de uma razão. Tudo que faz parte da sua existência. A sua ética. Então, são todos conhecimentos de natureza ontológica. Tá bom? E aí, para a gente fechar a parte de filosofia, daqui a pouco a gente faz ali ainda a sociologia, conceitos que eu acho importantes. cosmologia. Ah, só para explicar aqui. Onto, ser, logia, estudo do ser. E a cosmologia? É o estudo do funcionamento da natureza. Natureza, físis. Físis é física. Esse mundo físico nosso. Quem que estudava isso aqui, mais, novamente, a gente remonta e são bem cobrados são os pré-socráticos. são os pré-socráticos. Então, acho que é muito importante destacar isso, são os pré-socráticos. A gente não está querendo estudar o ser humano, a gente está querendo estudar o cosmos, a origem e funcionamento do universo. E para a origem específica, a gente tem uma palavrinha aqui, arquê. Arquê vem de origem, de onde surgiu. Cosmologia é o funcionamento de tudo. Aí a gente volta, por exemplo, se a gente voltar com os quadrinhos, discutir qual que é a substância do universo, a essência do universo. Então, a gente está, são conectados aqui. E arquê, como que surgiu? Como foi esse processo? Por isso que a gente fala de arqueologia. Mas eu quero até dar uns outros conceitos aqui para vocês que eu não coloquei. Deixa eu só lembrar aqui, que eu anotei aqui. antes da gente passar para a sociologia como exemplo para vocês. Quer ver? Quem sabe faz ao vivo. Eu sei que não está ao vivo, mas... Espera aí. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações que eu tenho que lembrar que tinha algumas coisas para ver. Ah, tá. Uns que a gente vai trabalhar, por exemplo, atenção, eudaimonia, e a gente vê muito esses conceitos aqui nos helenísticos, que são pós-Sócrates, Platão e Aristóteles, helenísticos, que são... Eu vou trabalhar de uma forma bem direta com vocês aqui. É a felicidade. Os helenísticos, eles estão mais preocupados em como que você vai atingir a eudaimonia. Tá bom? Que é a felicidade. Tem outros conceitos? Acho que tem outros conceitos que eu trabalhei já. Deixa eu ver. Vou ter aqui nas minhas informações. Como, por exemplo, dos pré-socráticos... sumo bem, que vem de bem maior. Eles estão todos ligados, tá? Bem maior. Então, para os pré-socráticos, é como que você vai viver bem? Para os pré-socráticos, desculpa, para os helenísticos, como que você vai viver bem? Como que você vai viver nessa sociedade de forma tranquila? Os helenísticos, eles têm essa função. As escolas helenísticas, o pirronismo, o cinismo, vocês lembram do cinismo que era do Diógenes, que ele falava assim que vivia dentro de um barril com os cães? E cinismo significa cachorro, significa cão, que é... O que você precisa para viver bem? Eu não preciso de me apegar a bens materiais. Tanto é que tem aquela parábola que Alexandre da Macedônia, o Grande, vai lá e fala assim, ô Diógenes, eu sou Alexandre o Grande, eu sou dono de tudo isso aqui, tem aqui nesse mundo, você vive, inclusive. Me falam, querido, se o Diógenes ia se corromper. Ele fala, me fala alguma coisa que você queira, eu te dou. Fala. Aí o Diógenes fala assim, meu sol, você está tampando aqui meu banho de sol, por favor, dá licença. Ou seja, ele não queria se apegar a bens materiais. Tem outros conceitos também, tem justa medida, justa medida, que é um conceito trazido muito pelo Aristóteles, que é vida regrada, sem excessos. Porque para o Aristóteles, você buscar sua felicidade individual, conceito individual, você precisa ter uma vida regrada, sem excessos, não exagera. Então são conceitos de filosofia para vocês. Vamos agora para os conceitos de sociologia, eles estão todos conectados. Até mesmo, aí o Mozão chegou aí, pode dar um. Fala um alô aí, pessoal. Não, não é live não, eu estou gravando. só um alô aí. Onde? Leva. Fecha aí para mim, por favor, porque o Udi vai lá, Tinho, quando você está aí. Obrigado, Mozão. Cidadania, conceito extremamente cobrado no Enem também, e esse conceito, assim como o que eu já falei para vocês de aristocracia, tal, ele começa no mundo grego e ele muda ao longo do tempo para hoje. O conceito de cidadania ainda é empregado hoje. Lá no mundo grego, principalmente quando a gente fala de Aristóteles, em Atenas, é aquele que participa da vida política de uma polis. Lembra que polis é a cidade grega, tá bom? Então, por exemplo, em Atenas, são aqueles que participam dentro das assembleias da democracia ateniense. Lembrando que esse conceito em Atenas ainda é muito restrito. São homens que serviram ao exército ateniense, tem que ter, acho que se não me engano, 21 anos de idade, no mínimo, e tem que ter posses em Atenas, não pode ser estrangeiro, não pode ser escravizado, não podem ser mulheres. Então, o conceito de cidadão é quem participa e quem participa era muito restrito. Certo? Então, ele não pode se resumir apenas aos que vivem na polis, porque tinha muita gente que vivia na polis, mas não participava da vida política. Como eu falei para vocês, às vezes, mercadores estrangeiros que viviam dentro da polis não participavam, mulheres escravizados, certo? Então, as polis podem ser compostas por homens bons, segundo Aristóteles, mas nem sempre esses homens são cidadãos. Você fala, não, o cara é bom, mas ele é um estrangeiro, ele vem aqui, passa um mês aqui vendendo as coisas dele, depois ele vai embora para a cidade dele, sei lá, atravessa ali o Mediterrâneo, para pegar mais coisas, depois ele volta, fica mais um mês, ele pode ser um cara legal, mas ele não é um cidadão nosso, ele não participa, tá? Na concepção aristotélica, o cidadão é aquele que sabe tanto mandar, que participa da política, quanto obedecer. Ele é virtuoso, é um bom cidadão. Por que ele está falando isso? Porque o conceito de cidadania também não restringe só a Atenas, e Atenas é aquele que participa da política. Mas como é que você vai falar isso em Esparta? Em Esparta, por exemplo, as pessoas que participavam da política eram em menor número, as assembleias eram bem pequenas em Esparta, você tinha assembleias de 40 pessoas, enquanto em Atenas você tinha assembleias de 60 mil pessoas. Além do que, Esparta era uma diarquia, tinha dois reis, tinha os anciãos, que eram cinco conselhos de anciões em Esparta, os caras que mandavam. Então, só eles eram cidadãos? Não, o conceito pode mudar também. São aqueles que sabem obedecer o que vem de cima. São aqueles que respeitam as leis feitas no concepção aristotélica. Mas o mais cobrado é em Atenas, que é o de participação. Isso pode mudar, isso muda ao longo do tempo a concepção de cidadania. Então, nos estados contemporâneos, vamos pensar o Brasil. Cidadão não pode ser aquele que participa direto da política, porque o Brasil é uma democracia representativa. você escolhe o representante. Então, só o representante é cidadão, você não é porque você não está fazendo política? Não, não pode ser assim. É aquele que tem os seus direitos e deveres individuais e coletivos garantidos pela Constituição. Você segue a Constituição, você tem os seus direitos garantidos, assistência jurídica, assistência à vida, assistência, direito à propriedade, se você tiver dinheiro. Isso tudo vem a partir do iluminismo, vem com o Joloc, vem com a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a Constituição Cidadã, ela define para a gente que nós somos cidadãos. Você tem direito, você tem deveres e tem direitos dentro dessa sociedade. Então, a concepção de cidadania, ó, Mozão, uma delícia. Obrigado, Mozão. A concepção de cidadania não é a mesma que tinha no mundo antigo. Tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, quando se discute a questão da união homoafetiva, quando se tem o debate da união homoafetiva, que, se eu não me engano, ela não é garantida por lei, pelo Congresso, mas ela é garantida por uma questão judicial. Isso já foi cobrado no Enem também. Tem a ver com cidadania? Tem, porque você está buscando a extensão da cidadania. Você está ampliando a extensão, os direitos das pessoas. Um casal homoafetivo não pode ser menos cidadão do que um casal que não seja homoafetivo. Então, está ampliando a concepção de cidadania. Direitos. Tá bom? Então, guardem bem isso. E é isso. Trouxe aqui pra vocês o conceito de cidadania, que é o mais cobrado, hein? O meu microfone caiu. Pera aí. Vamos com calma. Vamos com calma. Mas voltou. deu barulho aí, não tem importância. Mas eu acho que deu pra fazer aqui uma aulinha, uma revisão de conceitos importantes pra você fazer o Enem e demais vestibulares. Tem alguém abrindo papelzinho de bala aí, hein? Só ouviu o barulhinho. Olha lá. Esse aqui é do aniversário da Lola, né? É muito legal. Ela não gosta dele porque ela não gosta. Ah, tá bom. Chegou no aniversário dela e a gente tem que montar um saquinho surpresa. Pensei que você falou que não tinha comprado a balinha ainda, né? Esse aqui é igual que ela jarou contigo. É. Só que essa é uma marca genérica, né, mozão? É. Vou dar uma coisa pra vocês. Aposto que muita gente aqui vai se 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 identificar. Mozão, você vai lá no mercado, aí você vai comprar um Elma Chip, você sabe o que eu vou falar, né? É caro pra casa. Não é? Não é? Aí tem um empório ali, um lugar aqui perto de casa, que vende um monte de negócio a granel. Mozão passa lá e fala assim, eu adoro salgadinhos de procedência duvidosa. Sabe aquele isopor? Fala aí, Mozão. Aqueles que já compram e não tem nem mais. Sabe o que que... De onde que vem aquilo? Nossa, muito pequenininho só pra ficar com um na boca. Aquilo, um copão de leite com uma chafalatada e geladinha é muito gostoso. Vamos lá, então. Então é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Eu sei que tem a galerinha aí que tá acompanhando. Acho que é uma revisão importante, é uma aula importante pra gente não esquecer os termos. Vocês podem e devem contribuir se vocês tiverem alguns outros termos pra trazer. Coloquem aqui nos comentários, porque eu acho que a coisa mais importante é todo mundo se ajudando nesse momento, tá? É estudante ajudando estudante. Não somos rivais. A gente tem o mesmo objetivo, não somos rivais. Tá bom? Então, deixa aí nos comentários. Ah, eu queria também trazer um outro termo que você não trouxe. Porque é muita coisa, né, gente? Pode colocar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Dá beijo aí, mozão. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.